Fala meus amigos, aqui é o Leo Cássio Pesca Tô aqui na serva de cutia aqui galera Na serva que fica a câmara de trilho, a serva 1 Aqui tem a bebida E agora é 4,57 A serva é bem lá assim 4,57 galera Bora ver se pega uma cutia aqui Vamos ver o que vai dar aí galera Vai nós galera, tamo junto Fala meus amigos, olha o trepeiro aí galera A bima tá aí, a serva lá As bicha não veio galera, aqui ela tá muito veaca Pra completar veio um cachorro latindo aí, a correnta no bicho Aí ela não veio não, espantou elas Eu vou mudar essa serva de lugar que aqui só A bicha não tá vindo fora de hora Tá muito veaca essa bicha Eu vou mudar essa serva de lugar Mas ainda consegui pegar duas lambos galera Pra não voltar com a mão banano né Peguei pelo menos duas lambos pra fazer a farofinha Só o ouro Vou botar mais água Depois eu vou vir aqui só pra Pegar essa Essa comida aqui pra levar lá pra outra serva Vou fazer outra serva Essa aqui Tá devagar Tentei errar da cutia ali ó Se brinca ela veio hoje é tarde Mas é foda As bicha quer veaca demais Os cachorros também não saem daqui correndo atrás delas Mas o bicha veio veaca Os cachorros também não saem daqui Então é agora Eu vou pegar 84